Vamos compartilhar os sentimentos, eles se votam Catarina Vida louca, também ama, também ama, também ama, também ama Ouça a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar com nós essas camas Tamo tudo junto e sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebre o cateado e faça o povo rir Com tua palavra mando mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou Viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada, eu não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado E o que é 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 o que é? Vem, wein, 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 wein Miksa jeans, DJ Sheldon Tchau, tchau